Pela primeira vez em Ipatinga, Minas Gerais, Esquenta Barretos. Locutores de Barretos que estarão presentes são eles. Barra Mansa e Jander Paulo, locutor do Brasil. Duplas que vão abalar Ipatinga no Esquenta Barretos. Marconi e Diego, César e Augusto, Ramon Tavares e Rian, Isaac e Rafael, Marcos e Montana, Tiago Costa e Souza Caipira e Leandro e Romário. Local do evento Sal e Brasa Ipatinga, Minas Gerais. Dia 10 de maio a partir das 21 horas. Esquenta Barretos em Ipatinga, Minas Gerais. 10 de maio, contamos com a sua presença. Você não pode perder.